salve 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 todos aí do meu canal né gente nirvana tag adivinha onde eu tô gente você já teve uma ideia aí da onde eu estou gente olha 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 onde eu estou gente eu tô aqui na festa né gente que o avac fez aí dos vampiros tá gente então tá entrando muita gente aqui a gente a gente vai conhecer que esse espaço aqui né gente dessa festa aqui a gente show de bola né tem também umas pessoas aqui do lombizone dando os parabéns aí para a equipe do vampiro ó essa festa aqui a prenda deixa eu clicar aqui no i só que ainda está carregando a gente festa do dia das bruxa espetacular todos estão convidados para a festa do dia das bruxa espetacular mais prova aprovarante a festa da temporada então visto uma roupa assustadora e divirta-se então tô aqui na gente nessa festinha que onde a gente vai ter que tá aí com a roupinha aí bem legal para a gente tá entrando aqui nessa festa né gente show de bola a gente vai ter que tá com a roupa aí legal e nada mais coisa nada menos eu já vou aqui botar o meu estilo vou aqui em personalizar né gente que agora eu posso né aí eu vou aqui em conjunto e vou aqui em fantasia né gente aí ó tenho várias fantasias vai olhar para eu entrar só que eu vou entrar com essa aqui a gente que essa fantasia eu amei vou salvar ela aqui e eu já tô né gente já arrumadinho então vamos aqui dá um rolêzinho conhecer aqui como é que é né gente aqui com vocês podem ver tem uma mesa né gente ó tem uma mesa aqui tem várias abóboras aí né gente ó vamos sentar aqui tem uma mesa e show de bola né gente ó bastante gente ali espalhado ali atrás aqui tem uma ponte que a gente pode ter acesso aqui deixa eu ver a gente só pode ter acesso aqui deixa eu ver que para lá pode não para lá não pode ter acesso e na aqui pode a gente esse lado aqui pode ter acesso como vocês podem ver aí é muita abóbora aqui espalhada né gente opa aqui tem um negócio aqui vamos ver o que que é decoração que a gente não pode estar usando ok aquela jaula lá gente que você fica dentro gritando por socorro me tire daqui né lá na frente também tem mais abóbora como vocês podem ver essas abóboras aí aqui e ali também do lado esquerdo tem outra jaula ali né gente outra jaula sendo que aqui ó aqui você pode ter acesso sim a gente tanto do lado esquerdo como do lado direito ok achei achei que não poderia ter acesso mas tem aqui passou um lago aí vocês podem ver um lago aí lilás show de bola vamos ali no meio ali gente vê o que que a gente tem mais aqui no meio né depois da ponte aqui vamos aqui vamos ver o que que a gente tem aqui e aqui temos um sofá né gente um sofá bem estiloso aí ó sofá despertar show de bola né gente aqui a gente tem acho que é outro sofá né gente que a menina tá ali sentada né ela não quer dar chance aí para ninguém sentar né minha querida tinha que você levantar daí né zmin para a gente também testar mas tudo bem então né ali para ali tem outra entrada e para ali é a entrada principal ok então gente vamos fazer o seguinte vamos para lá já que a amiguinha ali não quer sair do sofá né gente a gente já viu aqui ó esse setor todo e vamos né gente para ali opa o negócio pingando aqui vamos aqui ver de novo o negócio pingando aliás me levantou agora a gente então aqui a gente é entrada ó logo quando a gente entra aí a gente vê ó essas imagens show de bola né gente eu gosto muito de ver as imagens vamos ver aqui as imagens aqui né gente vamos ver essa imagem aqui que é show de bola essa imagem aí muito show de bola eu gostei né gente vou até tirar uma foto aqui dessa imagem aí que eu adorei e vamos né gente aqui ó várias abóboras espalhada né gente aqui tá no estilo de você fazer sua festa né gente tá no estilo aqui de você curtir com seus amigos tem uma máquina aqui vamos ver aqui essa máquina aqui você tem como interagir e olha gente tem como você comprar sua pulseira aí ó escolha sua faixa de brilho né esse item temporário dura até você removê-lo substitua ou saia da cena atual você pode utilizar somente uma vez ok né gente vamos escolher aqui nossa pulseira brilhante deixa eu ver aqui se tem mais cor tem mais cor ali show de bola acho que eu vou escolher o meu azul né gente para brilhar aí no meu braço não sei se está brilhando ah começou a brilhar ali no meu braço a gente olha que show como vocês podem ver ali no meu braço ali brilhando né gente ó show de bola gente ó tô todo todo né todo se querendo eu tenho essa fantasia aqui ó gente que esse cara tá usando ó nunca usei minha fantasia dessa aí ó deixa eu mostrar para você essa aí ó deixa eu dar aqui um like para ele nunca usei essa minha fantasia aí então né gente tem como você comprar sua pulseirinha para você brilhar aqui tem um negócio aqui de nossa gente que que é isso será que a gente pode interagir aí nesse touro pode a gente touro rodeio nossa as coisas é meio pesada né gente olha lá que show de bola né gente olha gostei gostei gente pera quero me ver todo agora vai meu filho olha lá gente que maneiro a gente gostei demais aí desse touro né gente olha lá o ô 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 Touro mecânica e show de bola, vamos sair aqui do touro né gente, vamos ver se eu consigo aqui sair, opa, saí, aqui tem como você tá dançando, rebolando, até agora ninguém compôs suas pulseirinhas né gente, só eu, olha bem grande aqui, e aqui tem a dona, opa, vamos ver o que ela vai dar a falar aqui com a gente né, e deu um presentinho pra nós né gente, nós não vencemos, mas recebemos nós, novos lombizones maravilhosos no bando, então vamos festejar com um verdadeiro bando de lobos, que legal né gente, ela perdeu, mas tá aqui ó, festejando com a gente né gente, com certeza aí, merece uma selfie, vamos tirar uma selfie aqui com ela né gente, vamos tirar uma selfie aqui, ela se quebrando toda né gente, gostei aí, e vamos ver aqui o presente que ela deu pra gente né, vamos ver aqui, olha gente, deu o embremo aí do lombizone ó gente, quem não pegou esse embremo aí, eu tava fazendo bug, essas paradas todas pra ter os dois aí ó, ganhei o embremo aí do lombizone né gente, vou até tirar uma selfie aqui também, pra registrar né gente, opa, adorei, vamos ver essa parte aqui de baixo o que que é, caramba gente, ganhando aquele trono ó, que tem lá na frente, que a menina não queria deixar ninguém sentar, show de bola aí, show de bola aí o presente, gostei, gostei demais, muito show de bola gente, adorei, adorei demais né, agora do lombizone não tá aqui né gente, vamos ver aqui, vamos ver aqui, se do lombizone, ah tem dois gente, não tão, deixa eu ver aqui, eu sonhei com esse dia em que recebemos a coroa, rainha dos sonhos, enfrentamos grato a todos os vampiros que nos conduziram à vitória, agora é hora de celebrar com a maior festa de Halloween, jamais vista, nós não teríamos vencido sem você, de gosto, você é um vampiro para toda a vida, e que me deixou orgulhosa, ok, eu acho que ela deu, foi aquele presente né gente, Lucilda, Lucinda e Vou, Vou já, que é a Bianca, vamos ver aqui se eu ganhei dos dois, Vugilda e Lucilda, tá gente, as duas já deu presentinho, as duas já deu a gente, uma tá aqui, onde a gente tá aqui ó, olhando pra ela, e a outra gente, tá onde? A outra tava lá na frente ó gente, que a gente passou por ela, que eu nem vi, nem vi a outra gente, onde é que a outra tá, então a gente praticamente aí ganhou os dois presentinhos, gostei, gostei que o Lombisone aí deu pra gente aí o emblema né gente, show de bola, gostei, muito bem detalhado aí a festinha, que que você pode estar aqui ó gente, festejando aqui, interagindo aqui, dançando aqui, na festa aí, onde tá todo mundo aqui ó gente, reunido, então quem não viu ainda aí, pega seu emblema aí, que é do vampiro gente, vem aí, que aqui a festa tá pra todo mundo, todo mundo curtir, todo mundo dançar, todo mundo se esbaldar né gente, e é isso aí, eu gostei demais aí da festa, espero que vocês também tenham curtido, tenham gostado né gente, ó, onde é que dentro você pode estar usando aí, ela aqui ó gente, ó a outra aqui ó, que eu passei, que eu não tinha visto ó gente, ó, eu não tinha visto ela aqui ó, estava todo mundo aqui montuado nela, onde ela deu já o presentinho aqui pra nós né, que foi o trono, gostei demais aí, tirar uma selfie aqui, e é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado aí, que eu mostrei um pouco da festa aí pra vocês, quem gostou aí deixa o like, compartilha aí, tamo junto aí nessa, e é nóis, até o próximo vídeo aí, e parabéns aí né, que é a equipe vampiro aí, lobisome também né, que tá todo mundo reunido aqui na festa, e é isso aí, tamo junto, e até o próximo vídeo. E aí